É isso aí, sertanejo no pagode, sem a ajuda do profissional, cê não entra não Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração, vai ser pra sempre seu O que o corpo faz, a alma perdoar Tanta solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for, e com toda emoção A verdade é que eu minto e que eu vivo sozinho, não sei esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no seu jeito, eu amo de verdade E quanto desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Pra tomar juízo tá muito difícil, gente Vamos de pagode com o Sertanê Não vou mais acreditar No que me fala Por favor, não me procure Nem me ligue mais Eu já estava me curando Mas você de vez em quando Me provoca só pra mim Tirar a paz E eu que pensei que já Te conhecia Da nada Todo dia você faz Uma loucura Você usa o meu medo Meu amor O seu segredo Basta só me ver feliz E me procurar Vê se esquece Desaparece Da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Toma juízo Seu amor Só de vez em quando Eu não preciso Essa quem lembrar do Araqueto Vai curtir, hein? Essa é Vendas Antigas Simbora! Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais, não Como eu posso me convencer Que esse amor Que esse amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar E no seu lugar uma dor Por isso você pode partir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar Não quero sol Não quero sol nem luar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis Me entregava feliz Era o momento de amar com você De amar com você Ei, mulher danada Vem comigo Que você bebe água limpa E no seu lugar